Música Meu nome é Tatiana de Paula Cozacinski, mas todo mundo me conhece como Lala. Sou buxeiadora profissional, tenho 31 anos. Meu nome é Thalita Andréa Nogueira, mas o pessoal aí no meio da luta me conhece como treta. Oi galera, eu sou a Kira Gracie, sou a única faixa preta da família Gracie, sou pentacampeã mundial. Sou a Kalinda Faria, atualmente estou lutando o MMA, comecei na luta do boxe chinês, que é uma luta assim de trocação. Eu entrei no boxe em 2002, eu tinha 22 anos, já entrei tarde. Eu comecei no boxe no Centro Olímpico, comecei as Gomes e o Marquinhos. Entrei por causa de uma banda de hardcore, que eu gosto muito, aí eu decidi tatuar igual o pessoal da banda. Acabou pegando o apelido no meio das linhas. Na verdade a luta entrou, é muito natural, né, como eu sendo uma Gracie, eu já nasci com um kimoninho esperando por mim, a gente tem um tatame dentro de casa. Então fui aprendendo brincando e quando eu vi, a luta virou minha profissão. Com a forma do tempo eu estava evoluindo com as lutas em pé, eu decidi lutar Muay Thai. Uma vez eu estava numa padaria, encontrei um rapaz e disse assim, Lala, amanhã vai ter uma peneira feminina no Centro Olímpico, você não quer ir lá participar? Aí eu falei, ah não, essas coisas são meio combinadas, acho que não vai rolar nada. Aí eu decidi, duas horas da tarde no sábado, eu fui lá e quem abriu o portão do Centro Olímpico foi o Sr. Messias. Aí ele falou assim, você veio pra peneira? Eu falei assim, vim. Ele falou, calção e RG na mão lá. Aí eu participei da peneira e ele falou, segunda-feira você já pode pegar o lanche e o passe, que era a época do passe de papel ainda. Os amigos começaram a treinar vale tudo e falaram, pô, você gosta de brigar na rua, então vamos lá treinar com a gente. Aí eu comecei a treinar, aí meu primeiro professor, o tiozinho, falou, não, treina jiu-jitsu, aí eu nunca mais parei. E hoje, graças a Deus, eu dou orgulho pra minha mãe, dou orgulho pro meu pai e dou orgulho pra minha filha também. Então assim, é claro que a minha família tem total influência nisso, eu acho que se eu não fosse Grace, provavelmente eu não estaria fazendo do jiu-jitsu a minha profissão. Aconteceu um lance comigo que eu não achei que, não sei se foi preconceito, mas acho que as pessoas estranham. Eu tinha lutado, a minha luta com a Karina Damp foi a luta que eu saí mais machucada, assim que eu saí com o olho meio roxo, tudo assim. Aí eu fui no supermercado comprar, fui comprar almoço, casa. Aí eu tava de óculos, a hora que eu tirei óculos, a mulher olhou, acho que na hora aquela pessoa que tinha apanhado meu marido. Mas ela me falou assim, por que você tá com o olho roxo, assim? Eu falei, olha, eu luto, eu vou ser profissional, sou lutadora e tal. Aí ela olhou a minha cara assim, mas compensa? Na hora eu não tive nenhuma resposta, nenhuma reação, eu fiquei com vergonha, não sabia o que responder. Voltei pra casa e falei, Christian do céu, cara. A mulher perguntou se me compensa, se não sei o que lá, e eu fiquei triste. Hoje em dia eu posso falar pra ela que compensa, porque eu tenho muito retorno com isso, eu tenho muitas amizades com isso, eu gosto disso e eu corro atrás, eu corro atrás muito, entendeu? Eu me dedico ao que eu faço, porque a profissão de lutador é igual uma pessoa normal, de advogado, de professor, as pessoas se especializam. Eu tenho uma falha, eu tô me espacializando na minha falha e melhorando o que eu tenho de melhor. Então é igual a qualquer profissional. Quando eu decidi me tornar lutadora profissional, a minha rotina se tornou outra. Tenho horário pra acordar, horário pra dormir, balada sem chance. Então eu vou em pequenas reuniões com os amigos, eu não bebo, não uso drogas, mas não tenho nada contra. Bom, acho que eu sou como toda pessoa normal, eu sou como toda pessoa normal, mas eu sou lutadora. Então, é, tenho minha vida normal, tenho meu namorado, tenho a minha filha de 9 anos que também luta. Então eu costumo dividir, tentar dividir tudo, né? Fora aí que eu trabalho na federação, então eu tento dividir os treinos com o trabalho, com sair com o namorado de final de semana, ir no shopping, no cinema. Então, Akira é uma pessoa normal, um pouco normal, na verdade. Porque, às vezes, eu tenho que abdicar de muitas coisas pra poder estar treinando, né? Eu não posso sair, não posso comer besteira. Mas, de resto, eu gosto muito de ir pra praia, eu moro no Rio de Janeiro, moro bem pertinho da praia, eu faço kitesurf. Eu tento surfar um pouquinho, mas não sou muito boa, não. Mas a minha rotina, ela varia muito de acordo com os meus campeonatos. Então, quando eu tô treinando, eu praticamente vivo da minha academia pra minha casa, eu treino o dia todo. Eu já fiquei nessa nata, já, de criança poeira. Então, desde pequena, eu gostei muito de ficar na rua, jogando bola, sempre me envolvi com bastante moleque, gostava das brincadeiras de moleque. De corrida, essas coisas, já, de pular, subir em árvore, brincar de esconde-esconde, pegar para os pulir para o ladrão. Então, eu sempre fui muito dinâmica. Eu sou muito vaidosa, gosto de fazer o pé, a mão, gosto de ficar maquiada. Eu chego muito maquiada, às vezes, pra treinar nas academias. O pessoal fica olhando, adoro o salto. Eu ando de salto e saio o tempo todo. Quem me conhece, acho que eu sou durona, mas eu sou uma chorona, eu choro. Eu gosto de dar presente. Quem conhece eu mesmo, na academia, convive comigo, sabe que eu sou uma mocinha. Eu sou uma vozinha. As pessoas falavam assim, ah, Kira, você é maluca, ninguém vai usar um kimono rosa, que isso? Mas eu sempre quis trazer esse lado feminino para o jiu-jitsu, né? Desde que eu sou bem pequena, eu tinha um kimoninho branco, mas com os detalhes em rosa, colocava umas borboletas, até que eu tingia um kimono de rosa. Não ficou muito bom, não, mas pra época era o que tinha, assim, eu adorava. Até que a gente fez um com um pano todo rosa e foi um sucesso. Hoje em dia eu dou seminário no mundo inteiro e eu vejo as meninas com um kimono rosa. Então isso é muito legal. A mulher também tem que ter o seu lugar, que nem tem na presidência. Hoje a Dilma é presidente de um país, cara. Eu acho que a mulher também pode ser capaz de subir no octáculo e trazer um público igual traz o público masculino. Todo mundo tem a ideia de que lutadora não se cuida, tem unha feia, cabelo feio. Mas as pessoas têm que tirar essa ideia da cabeça. As lutadoras se cuidam muito, porque é saúde, né? Mulherada, vamos vir lutar, vamos vir treinar. Vocês vão ver que o dia que você treinar jiu-jitsu, uma semana, você nunca mais vai largar a academia. Acho que tem que crescer o número de praticantes no esporte, pra depois entrar numa organização grande. Porque hoje em dia é difícil um UFC, por exemplo, ele não pode abrir uma categoria feminina pra duas atletas boas. Então a gente tem que ter bastante atleta pra poder entrar num evento do esporte. Mudou muito o conceito de lutador. Lutador antigamente era visto como louco, rebelde, sabe? Sem causa, sem motivo nenhum, briguento, brigador de rua. Hoje não, hoje em dia se tornou uma profissão. Seria até legal se o lutador pudesse ter uma aposentadoria, né? Meu nome é Lala Cozaciski, eu estou no MMA TV. Eu sou Thalita Treta e também estou aqui no MMA TV. Eu sou Akira Grace e eu também estou ligada no MMA TV. Eu sou Kalina Faria e também estou no MMA TV. Eu sou Kalina Faria e também estou ligada no MMA TV. Eu sou Kalina Faria e também estou ligada no MMA TV. Eu sou Kalina Faria e também estou ligada no MMA TV. Eu sou Kalina Faria e também estou ligada no MMA TV. Eu sou Kalina Faria e também estou ligada no MMA TV. Eu sou Kalina Faria e também estou ligada no MMA TV. Eu sou Kalina Faria e também estou ligada no MMA TV. Eu sou Kalina Faria e também estou ligada no MMA TV. Eu sou Kalina Faria e também estou ligada no MMA TV. Eu sou Kalina Faria e também estou ligada no MMA TV. Eu sou Kalina Faria e também estou ligada no MMA TV.